Loja Online Pitu, o seu boteco na internet, apresenta Salve, salve! Muito boa tarde, chega, chega, chega mais Está o ar na nossa TV Guararapia, com a super bancada A bancada espetacular Essa bancada está muito nova O esporte da zona de rebaixamento, o Santa Cruz hoje cai O Náutico hoje vai ficar perdendo Não cai, Roberto, viva essa boca para lá, Roberto Mas já caiu, Paredão Caiu nada, Roberto Estou respirando, vai cuidar do tempo, estou ameaçado Doutor Paulo, o Paredão disse que vai mandar um desenho Doutor Paulo, prepara o dinheiro para pagar a Roberto Se não tiver, eu lhe empresto Oxê, como é que faz para parar o Hulk? Fala com a Marvel Levanta, levanta, levanta Levanta, levanta Vai se latar Aí para a Hulk, aí vem Diego Costa Aí paga Diego Costa, vem Zaraty Aí Zamarino, aí para Queno, vem Queno Sem falar em Queno Roberto, deixa eu dizer, esses caras não tem conflito Não pode pular Pular Pode deixar esse jogo para depois Um do Atlântico É muito bom É o líder só Vocês não estão me assistindo Está na semifinal da Libertadores Semifinal da Copa do Brasil É líder do Brasileiro Roberto É melhor que eu não jogar É melhor que eu não jogar Roberto, ele está pior que o Santa Cruz Não, o Santa Cruz já caiu Não caiu nada, Roberto Não caiu nada Roberto, esse cara aqui, ele acredita porque eu não posso acreditar Eu acredito Libertadores Não, não, Libertadores não Eu vou continuar nascer Nascer? Ô Baledão, você já tem vaga garantida na Série D Se cair, se cair Quero não Mas vai ser fundada na Série A Eu quero a Série Ô Baledão, você está bem, Baledão Estou muito bem, Roberto Você fez isso na semana Eu queria que os jogadores que tivessem a metade da vontade que eu estou, Roberto É sério? Interféria, Roberto É porque infelizmente, Roberto Hoje não depende só da gente É verdade Além disso Mas olha, Roberto Eu vou secar tanto Roberto, esse cara está com alto confião Sou Com alto O Santa Cruz pode entrar rebaixado já Aí, Roberto Aí eu não posso fazer nada Pode, pode Mas vou secar ou vou, Roberto? Vai secar, né? Muito bem Vou ter que secar muito, Baledão Muito Roberto, você está com 200 toneladas, Roberto É Ó galera, vamos ver os destaques do nosso super bancário neste sabadão aqui Vamos ver O Santa Cruz pode entrar em campo amanhã diante da Tombense Matematicamente rebaixado para a quarta divisão Sem marcar um golzinho a seis rodadas O Sport enfrenta hoje em Belo Horizonte O Atlético Mineiro, líder do Brasileirão Daqui a pouco no Rio de Janeiro O Náutico encara o Botafogo E precisa voltar a vencer para estancar a queda na tabela da Série B E ainda tem uma matéria contando a história do zagueiro Sabino no mundo do futebol Muito bem, galera Vai nas redes sociais aí no meu Instagram Corre no meu Instagram Tem fotos da gente lá para você curtir Tem chat Tem muita coisa legal lá no meu Instagram Tem stories também Enquete para você participar E assim que termina o programa A gente poste em HD Lá no meu canal no Youtube Youtube.com.br Roberto Nascimento TV Deixa eu ver, vamos começar Vamos começar Vamos começar Vamos começar com o Hulk Vamos começar com o Hulk Porque ele já está 2 a 0 Roberto, por que você está fazendo Hulk? É porque o cara está voando O cara está fazendo gol de tudo que a gente Mas tem um tal de Sabino que vai parar esse cara Olha, vamos ver o esporte que é na zona de rebaixamento da Série A O Ruba do Negro no Pernambucano enfrenta hoje É melhor pular, né? É Na outra semana É ruim também, Roberto Na outra semana é ruim também É ruim também Roberto, deixa eu dizer O que é que esse cara está falando Esse cara está bem Olha, o esporte enfrenta hoje em Belo Horizonte o Atlético Mineiro É, meu amigo Nada mais, nada menos que o líder do campeonato Vixe Olha, quem vai se dar bem, meu amigo É, vai ser a defesa do Leão Sabe por quê? Por quê? É a segunda defesa menos vazada do campeonato Agora vai enfrentar o Galo Que é o melhor ataque Que maravilha O que fez mais gols na competição O Galo manda Vamos ver aqui O Galo manda o quê, Roberto? A situação do esporte na tabela da Série A do Campeonato Brasileiro não é nada boa O Leão é o penúltimo colocado com 17 pontos 5 atrás do São Paulo Que é a primeira equipe fora da zona do rebaixamento E ficar no Z4 Faz a pressão aumentar sobre o elenco A cobrança é grande Sempre é grande O esporte é grande Não pode estar passando por essa situação E a gente está fechado A gente está se unindo cada vez mais Sendo solidário dentro de campo Nos treinamentos Acho que o grupo da gente não merece estar passando por isso A gente está trabalhando bastante E eu creio que a gente vai sair dessa situação logo, logo Pressão que também deve ser grande no jogo de hoje Às 7 da noite na Arena Mineirão O desafio é diante do líder do campeonato O Atlético Mineiro Que não perde a 12 partidas na competição É jogo bom de jogar São jogos que nós jogadores gostamos Jogos importantes, decisivos Contra grandes equipes E o Atlético vem em um bom momento E um estádio bom de se jogar Tem boas lembranças Então estamos aí preparados e motivados para enfrentar esse desafio Para tentar uma recuperação A equipe pernambucana precisa voltar a fazer gols Já são 6 jogos seguidos Sem balançar as redes adversárias E consequentemente Nada de vitórias As primeiras pessoas que se cobram pela falta de gols Somos nós Eu pessoalmente sou o primeiro que me cobro Por não estar fazendo gols Porque é meu trabalho Eu fui contratado para o esporte para isso Tenho capacidade para fazer gols Os companheiros do ataque também se cobram André, o Mikael Todos os que estavam na frente A gente fala bastante disso Mas só fica trabalhar A gente também sabe que a gente tem evoluído Tem sido doado Mas não está cansando com isso Então a gente tem que dar mais, trabalhar mais Muito bem O Trellis acertou a bola na trava, seu amigo Mas bola na trava e não altera o placar Boa tarde, seu amigo Não é basquete Boa tarde, Roberto Tem banana Boa tarde, Roberto Não chegou as frutas lá Tem banana Tem abacaxi lá Tem pepino na sua casa Melancia, melancia Roberto, eu estou sabendo Roberto, todo dia tem pepino na minha casa Todo dia para eu resolver Eu estou sabendo que o Thiago Neves trocou chuveiro na casa dele O Thiago Neves está muito bom Comprar fruta para o Escócio Chuveiro O negócio da academia de ginásio Roberto Agora acendeu a lanterna aqui Deixa eu fazer uma pergunta Agora manda ele fazer gol Esse cara está trabalhando na César Pergunta a ele aí Pergunta a ele Ô Thiago Thiagoito Tu está trabalhando na César para estar dando fruta Abertura Ô Thiago Neves O que é que tu joga? A temperatura é alta, não faz mais nevar Faz não Faz não Acabou que está neve Está feio, viu? Olha galera, mas tem um jogador no esporte Quem é? Uma trajetória boa Quem é? O cara joga direitinho A gente está falando de Sabino, né? Que é um dos destaques dessa defesa do esporte Vamos ver aqui, ó Atualmente o esporte é o pinúltimo colocado na tabela do Campeonato Brasileiro da Série A Porém essa campanha ruim tem um detalhe curioso O fato da equipe rubro-negra possuir a segunda melhor defesa da competição Com 15 gols sofridos em 20 jogos Isso mesmo, algo fora de lógica, mas que o futebol proporciona Muito dessa boa fase do sistema defensivo do Leão se deve a esse cara aí, ó José Sabino Chagas Monteiro, de 24 anos O zagueiro começou a carreira como menino da vila em 2015 Mas lá no Santos ele não teve oportunidade no elenco principal do Peixe E depois da formação nas categorias de base O jogador foi emprestado para o Curitiba Clube no qual teve a primeira chance como profissional em 2019 No coxa ele ganhou experiência em destaque Se faltou espaço no alvinegro praiano, sobrou no clube do Paraná Foram 41 partidas naquela temporada Com direito até a bolas na rede Já que ele chegou a marcar em 5 oportunidades Em 2020 o defensor foi bem novamente Principalmente como cobrador de pênaltis Com um estilo bem pessoal na hora de executar as penalidades Ele foi praticamente infalível Ganhando um certo destaque no futebol nacional Também naquela temporada Tendo balançado as redes 6 vezes Mesmo assim o coxa acabou rebaixado para a Série B E Sabino retornou para o Santos Outra vez sem espaço no clube da Vila Belmiro O esporte foi o novo destino escolhido pelo zagueiro Panatuá No Leão desde abril Ele chegou como reserva Mas logo assumiu a titularidade Já soma 21 jogos realizados com a camisa rubro-negra No último duelo diante do Internacional O defensor saiu machucado Mas isso não deve ser problema para o atual xerife da zaga leonina Que quer manter o bom desempenho na defesa E relembrar os bons momentos de artilheiro lá na frente Para ajudar o esporte a garantir a permanência na Série A do Brasileirão Música 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 Hoje está na nossa frente na tabela, tem terceiro colocado na competição E o Botafogo vem de uma sequência muito boa de resultados E é um jogo fundamental para nós, diria até decisivo Porque a gente tem a possibilidade não só de encostar no Botafogo Como também de quebrar uma sequência Em busca de melhores resultados, a diretoria do clube trouxe dois reforços O atacante equatoriano Jacó Muridio e o lateral esquerdo Júnior Tavares Que inclusive pode estrear hoje Na condição física, me encontro bem, venho trabalhando bastante Venho trabalhando muito aqui no Náutico, dois períodos, então isso está me ajudando muito A equipe está dando todo o suporte que eu preciso Estou aqui para ajudar o Náutico, independente de qual posição for Sendo no meio, sendo na lateral, sendo na frente Vim aqui para ajudar, estou aqui com uma ambição Assim como todos, de botar o Náutico na Série A Acredito muito nisso e vou ajudar ao máximo, dependendo do que eu sinto que for Muito bem, a gente está cheio de gringo porque chegou o Jacó Muridio, jogador do Equador Que o Náutico contratou, bom jogador, informação que eu tenho Agora o Sport contratou o argentino lá, o Nicolás Aguirre também Aguirre Ô diretor, e aí? Júlio Tavares, eu achei que ele estava com um time meio Eu acho que ele estava passando Passando as férias, né? Ele estava na churrascaria comendo A churrascaria com o churrasco Olha, diretor, mas hoje contra o Botafogo é? É difícil, né? É difícil 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 Alberto, segue o líder Série B Série B é um campeonato muito equilibrado Muito equilibrado Equilibrado? É um pé de ganho enorme É verdade Então o Náutico vai para lá para ganhar Para perder Tá certo Bom, agora Agora passa embora, viu? Não, 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 tchau, tchau Não, 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 tchau, tchau Roberto, eu posso pedir um favor? Tchau, tchau Para eles dois se retirarem E a gente falar do mais querido É uma força para o Santinha Ó, Alberto O negócio está fora O que eu quero deles dois Ele não tem força para dar ninguém, não Ó, Alberto Olha a música aqui Xuxu lutou Eita, Xuxu Eita Xuxu, você está lutando hoje Velório Mas amanhã quem vai lutar em você sou eu Olha, para o Santa Cruz O rebaixamento oficial Para a quarta divisão É só questão de horas E é mesmo Ó, Alberto Se você não fala que eu não estou preocupado Eu não estou preocupado não Não, não, não Sabe por quê? Eu estou confiante O Santa Cruz entra em campo só amanhã Mas hoje Ah, Alberto É isso que eu estou dizendo Não depende só da gente não Infelizmente Mas se o porra do Floresta Tomando o papel hoje Amanhã eu boto no papel dele Mas amanhã tem que secar também Eu já coipense Eu seco também, Alberto Ô, Alberto Eu tenho que ser bom Porque a situação do Santo, meu amigo Tá ruim É ruim, mas não tá impossível Deu ruim para o Santa Cruz Um momento delicado A diretoria do clube Exige dignidade dos jogadores Vamos ver aqui, ó Depois de perder para o Altos Numa ruda por 1 a 0 O rebaixamento do Santa Cruz Para a Série D Do Campeonato Brasileiro Do ano que vem Virtualmente foi decretado A campanha do Tricolor No Grupo A Da Série C É pífia O time é lanterno Da chave Com apenas 11 pontos Em 17 rodadas Tem apenas duas vitórias Amanhã às 6 da tarde Em Minas Gerais A equipe enfrenta a Tombense E já pode entrar em campo Com a queda matematicamente decretada Para que isso aconteça Basta que Floresta Ou Jacui pense E pontue dos seus jogos Rebaixamento Não é? Permanência, melhor dizendo Você garante em casa E acesso Você faz o dever de casa E belisca ponto fora A nossa campanha em casa É lastimável, gente Pelo amor de Deus É vergonhosa Eu tenho vergonha Sabe? Nós tivemos 8 jogos em casa 8 jogos em casa 4 derrotas 3 empates E apenas 1 vitória Como mandante Nós fizemos 6 gols Em 8 jogos 6 gols Em 8 jogos E mesmo em situação crítica A diretoria do clube Exige que os jogadores Honrem a tradição coral Se é que isso Ainda pode ser possível Não entrar Respeitando essa tradição Da história do Santa Cruz Isso eu não vou aceitar Aí eu vou cobrar Como sempre cobrei Vitórias Vitórias e vitórias E se acontecer De resultados paralelos Não já nos eliminarmos Para a série D Vamos entrar contra o Botafogo Aqui no Arruda Respeitando a história do Santa Cruz Isso é o mínimo Que esse grupo de atletas Que nós fazemos parte da diretoria Temos que ter a hombridade E a certeza De honrar as cores do Santa Cruz Aí o Alexandre Mirina Paredão Boa tarde Não Roberto Eu concordo com o Mirina Boa tarde Boa tarde Boa tarde Minha grande nação E a mais apassionada do Brasil Quando eu penso Eu estou confiante ainda Agora a partir Do jogo Do Floresta Quando eu penso Que tu enganasse o Roberto E depois do jogo Mandasse o Roberto apostar 200 pontos Fala Fala Luiz Eu mandei apostar Porque eu vou ganhar rapidamente E ele vai Vai Nós vamos ganhar Continua O cachabé é disso O cachabé é disso Todo mundo tem que sair Nesse momento do Santa Cruz Acho que o pessoal devia sair Ele está com o meu coração Deixa eu dar um recado aqui especial Produtos igual Conhecido por toda a família Água sanitária igual Elimina 99,9% das bactérias E tem mais Desinfetante igual Que deixa tudo limpo Com aquele cheirinho de limpeza Lava louças igual Com novo sistema de tampa lacrada E o mais novo amaciante igual Com formulação de cápsulas perfumadas Dos formatos garrafa E refil E não esqueça Você encontra os produtos igual Nos melhores supermercados da sua região Igual é a melhor O resto O resto é conversa fiada Água sanitária é igual Muito bem Água sanitária é igual Um abraço pessoal Dos produtos igual Seu João Um grande abraço aí Sostas a todo o pessoal Para nós Essa semana Faleceu o poder de direito Do Santa Cruz Foi Joel Ex-campeão pelo Santa Cruz Manda um abraço para Eric E os sentimentos também Da aqui da bancada Todos nós É verdade O Eric Que sempre assistiu Pelo grande Joel Grande, grande pessoa Tive o prazer de conhecer E conviver com ele Muito bem A família de Joel Em nome de Eric Nossas condolências E que Deus E que Deus guarde E orando Para o nosso ex-presidente Antônio Neto E ontem Ontem à noite Tive a satisfação E o prazer Através do seu Jô Cachero Ter notícia De que ele está evoluindo bem Muito bem Com a graça de Deus Muito bem Eric Um grande abraço para você Sentimentos aqui da bancada Joel O ídolo da década de 60 No Santa Cruz Manda um abraço também Para Boris Nicole Também Carla Que estão assistindo a gente Olha Tem zap aqui no ar Tem Então vamos ver zap aqui No nosso super brincadeira Vamos ver aqui Xumei Hoje é só crack Xumei O cara foi bater a falta Xumei 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 Bateu lá na casa do salgado Que eu conheço Eeeeeee Essa é uma brincadeira Tem um recado especial Galera É o seguinte Rapidinho aqui A gente vai falar Que caldo Isso meu amigo Que caldo é chão de bola É Um abraço para o amigo Osmar Grande Osmar O torcedor do Santa Cruz Está triste Olha Do campo a mesa Que caldo deixa sua refeição Muito mais nutritiva e saborosa Venha fazer esse gol de placa na cozinha Além do melhor feijão A que caldo tem uma grande variedade de produtos Aproveite para experimentar A ervilha A lentilha O grão de bico A goma de tapioca E o açúcar mascavo Alimentos que levam o nome E a qualidade de que caldo Trazendo sempre mais sabor e saúde Para você e sua família Então você já sabe Que caldo sabor da família brasileira O diretor O paredão O Xumei Vamos ver mais um zap aqui Vamos ver mais um zap Vamos ver mais um zap aqui Atenção Muito bem Tá certo Olha o cara foi E a bora voltou Fizeram a sacanagem com ele aí Xumei Olha Esses vídeos aí do resenha show Quem grava Resenha show Um abraço Resenha Resenha show Manda os vídeos para a gente aí Resenha show Um abraço para você Tem mais um zap aí Tem mais um zap aí Para a gente Para o intervalo Tem mais um zap Frente de mão puxado Atenção Vamos ver aqui Mais um zap O que é Roberto Tá falta O cara bate bem Augusto Augusto A narração do resenha show Resenha show 10 É no instagram Resenha show 10 O menino tá lá E a gente pode ser também Lá no meu instagram Arroba roberto Manda esse menino me procurar Acho que eu bato falta bem Paredão Paredão o que? Por favor Paredão Chama o intervalo Chama Chama triste Coitinho É rapidinho É 20 segundos É váptimo É pra ele É pra ele Lojaonline.pitu.com.br Seu boteco na internet Acesse o site Faça seu pedido E receba a sua Pitu em casa Já estamos de volta Na nossa TV Guadalha Você acorda e vê com o Superbancada Assim que termina o programa Eu posso ir a Gadel No meu canal no Youtube Corre lá hein galera Também no Instagram Você vai lá Tem vídeo sem foto Paredão Vocês ganharam no ferroviário Foi sábado passado O ferroviário O Master Quero mandar um abraço aqui Pra Durango E assistir Gente da melhor qualidade Do ferroviário lá O Santa Cruz ganhou de quanto? Ganhamos de 3 a 0 Tá bom de botar esse time No principal E o Esporte perdeu De 4 a 2 O Esporte perdeu? Perdeu O Esporte perdeu Nessa semana do Ives Do Ives O Esporte não é o Esporte Que os jogadores Que jogaram Jogaram no Júnior Santa Cruz E Tom Benci amanhã Qual o placar? Tom Benci é aquele que tirou o Esporte? Tom Benci é o placar 3 a 0 3 a 0 3 a 0 Deixa eu mandar um abraço Pra meu amigo Príncipe César E professor Ferreira Alvin Rubens Tá terminando Nosso super bancário Fica aqui na TV Agora lá Você corta TV Vem aí Tô na notícia Com o Brasil Assis Grande semana Pra todo mundo Que Deus abençoe De todos vocês Tchau pessoal Um abraço Valeu Tchau